bom dia gente tudo bem com vocês bom gente espero que sim eu acabei de chegar aqui no mercado e assim eu vou começar a fazer um vlog do nosso dia de hoje ou seja do meu dia de hoje né maísa a maísa está ali gente a gente acabou de chegar no mercado vai fazer umas comprinhas e já a gente volta pra casa não deu pra mim gravar na vinda mas na volta eu gravo um pouquinho pra vocês e agora vou entrar aqui e vou comprar algumas coisas que sempre falta em casa então a gente vai lá e eu espero que você fique conosco que você é deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos ajude a crescer espero que você goste desse novo quadro do canal né eu mudei o conteúdo e estarei fazendo vídeos né diários né vídeos diários aonde eu vou fazer um pouco de tudo né gente então assim eu espero que vocês gostem e que acompanhem deixa aí também sugestões se vocês quiserem tá embora lá para o verde vamos descer aqui e vamos começar a fazer algumas contínuas bom pessoal eu vou ali na loja tem uma loja aqui do lado do mercado antes de entrar no mercado e eu vou é dar uma olhadinha na cafeteira porque eu tô precisando de uma cafeteira gente a minha queimou a inteligente a gente aqui foi colocar no 110 e era 220 né então aí queimou e eu estou sem então agora eu vou lá dar uma olhadinha para ver se eu encontro uma que eu gosto enquanto isso você acompanha comigo bom gente já estamos aqui no mercado e eu fui lá na loja ver a cafeteira mas não encontrei 220 né filha então eu entrei aqui vamos comprar algumas coisinhas né e aí eu vou mostrando para vocês nós estamos aqui no supermercado do supermercado nagumo né aqui perto de casa e eu gosto de fazer contra aqui gente eu espero que vocês estejam me ouvindo então eu vou pegar ali algumas coisinhas né que olha tava procurando isso aqui ó é bem caro hein deixa eu virar a câmera aqui pra vocês é bem caro hein exatamente eu vou pegar aqui nazinha Tchau You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now So when you stop paying so much attention, and when you're moving in Bom gente, já saímos do mercado É... e tá um calor terrível Agora, a gente vai pra casa E vamos, quer dizer, pra casa não, né? Eu tenho que passar Eu tenho que passar ali no lugar pra me comprar O açaí pra Maísa Porque tá muito calor, gente E... A criança passou aqui bem pertinho do meu carro, gente Eu parei o carro porque eu percebi que ela tava sem prestar atenção Então... Eu tive que parar o carro porque ela ia bater no carro A gente tem que prestar atenção porque criança é meio desatento, né, gente? E a mãe tá lá na frente, né? Fazer o quê? Ué, tá vermelho pra cá, pra mim? Não entendi Então a gente tá saindo aqui do mercado e a gente vai passar num bairro chamado Jasmin Pra poder nós comprarmos Lá vende sorvete, vende açaí E é uma pequena fábrica que funciona lá E a gente vai ver se consegue pegar ela aberta Pra gente poder tá comprando um pote de açaí Esse farol aqui, ele demora um pouquinho, gente É... Se eu não me engano, são dois minutos Parece uma eternidade Eu só dois minutinhos É que a gente é muito corrido, né? E a gente quer que as coisas sejam rápidas Vamos lá? Ó Ó, filha, vê se a gente encontra esse açaí que você tanto quer Gente, a Marisa tá tão quietinha Que eu até estranho A impressão é que eu tô sozinha Mas ela tá aqui comigo, né, filha? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem um radar que é 40, gente. Se a gente não presta atenção aqui, toma multa. Então, vamos reduzir aqui, porque ninguém quer tomar multa, não é verdade? Vamos reduzir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, já passamos aqui. Estamos chegando no jasmin, gente. Vou tentar virar a câmera aqui para vocês. Vamos mostrar aqui a entrada do bairro. Segura aqui para a mãe, filha. Dá uma pausa aí. Bom, gente, eu cheguei aqui no bairro de jasmin, onde eu vou comprar o sorvete. Só que eu não sei o endereço, então a gente vai procurar aqui, né filha? Sim. Vamos procurar, vamos perguntar para alguém. Deixa eu perguntar para essa moça que está vindo ali com a criança. Oi moça, boa tarde. Boa tarde. Onde que fica uma fábrica aqui de sorvete? Moça, é para lá, para baixo. Ali descendo, aqui vai, não vai? Vai. Você vai aqui e vira. Você vai ver um portão cinza, eu acho que é ali. Um portão cinza? Isso. Aqui é a primeira esquerda? Isso. Você desce aqui, essa aqui. Sim. Vira. Aí você vai assim, você já vai encontrar ela. Sentido subindo lá para o... Para a congregação. Ah, tá. Você conhece aqui? Não. Não? Não. Então, fica antes da congregação. Tá bom, é um portão cinza, né? Isso, é um portão cinza. Tem alguma coisa escrita assim para... Eu não sei. Ou é uma casa normal? É uma casa normal, um portão cinza. Você quer que eu vá lá com você? Você quer ir? Quero. Ah, então vamos. Deixa eu abrir aí para você. Já sei, André. Entra ali, hein? Você mora onde? Eu moro aqui, ó. Ah, tá. E eu te trago aqui? Ah, é. Você só me mostra. Porque é difícil assim, se a gente não conhece, né? Aqui é ruim, porque é para você achar as ruas. É, né? Então vamos já. Tá quente, né? Tá muito calor. Ah, mas eu gosto assim também. Ah, eu também gosto. Quando tem dinheiro para gastar, né? Aí é bom, né? É. Mas do jeito que a coisa tá feia. Com criança, você não mora aqui, não? Eu moro ali no Horto do Ipê, mas aqui nesse... Aqui, ó, pode ir aqui. Aqui, né? Aham. Eu não conheço aqui, esse bairro é a primeira vez que eu venho aqui. Eu só passo ali embaixo. Ah, e como você está sabendo da fábrica aqui? É porque tem um pessoal que compra e falou pra mim. Aí eu desço aqui. É, pode ir aqui. É, uns amigos meus que compra... E aí falou pra mim, dessa fábrica que tem sorvete, tem açaí, né? É, faz pouco tempo. Descendo direto? Pode ir, é. Faz pouco tempo que abriu, viu? Então, aí o pastor da minha igreja, ele sempre compra, né? É. Pode ir, Hérgio. Ah, e ele... Não, já passou, moça. Já passou? Desculpa, coisa aqui, é ali, ó. É ali, ó, onde está aquele rapazinho ali, ó. Ai, deixa só eu fazer uma manobra aqui. É que faz pouco tempo que abriu aqui, né? É, né? Eu não sabia não, é que eu vi um pessoal vindo também daqui, vindo comprar sorvete aqui. Aí eu fiquei sabendo que abriu uma fábrica aqui. Aham. É aqui, né? Isso, é aqui, ó. Ah, então tá bom. Então, aí eu já sei. Então, eu vou te levar ali onde você estava? Tá. Tá? Tá. Aí depois eu volto aqui. É nessa aqui, né? É. Tá bom. A sua rua é a próxima? É, pode me deixar ali mesmo, não, você me pegou. Por aqui, né? Lá na outra. Tá. Vem. Bom, gente, a gente já chegou aqui no meu bairro. Já compramos o açaí da Maísa. É, Maísa? É. É. Sim. E agora a gente tá indo pra casa. Estamos aqui pertinho. E estamos chegando. E estamos chegando. Mas a gente vai... Sim. Bom, estamos chegando aqui. E... Chegamos. Chegamos, chegamos. Muito calor, gente. Muito calor. Aqui no meu bairro. E olha quem tá aqui. Deitada na sombrinha. Olha quem tá aqui, gente. É a amiga. Amiga Mili. Né, Mili? Bonitinha. Você tá aqui? Você tá aqui porque aqui tá gostoso, zeladinho, é? Ah, que fofa. Gente. Eu vou pegar as coisas do carro aqui. Vou descer. E já, já. Vou mostrar pra vocês. A Maísa já tá aqui, ó. Toda sorridente. Por causa do pote de açaí. Peraí só um minutinho. E chegamos. E descendo aqui as escadas. E olha quem é o outro bonitão que tá bem aqui. Olha quem é, gente. O outro bonitão que tá bem aqui. Né, mãe? Ah, esse é o Rick. E aí, psiu. Gatinho. Gatinho. Bom, gente. Chegamos. Finalmente. Mili. Chegamos. Entramos. Ai, ai, ai. Bom, vou colocar as coisas aqui na mesa. Porque logo, logo a gente vai... Ai, bom, gente. Ó. E vou mostrar pra vocês. Mas eu estou com muita sede. A vantagem que dá é de se... Ai. Jogar. Se jogar, né, Maísa? Ai, ai. Bom, gente. A gente já tá aqui jogado no sofá. Ai. A gente vai... A gente não. Não, eu, né. Vou dar uma limpada ali nas coisas. E, gente. Ah. E, assim... Eu vou mostrar pra vocês, né. Tudo que eu comprei agora. As coisinhas que eu comprei. Porque... É como eu falei. Eu saí só pra comprar algumas coisinhas. E também comprar um sorvete. Ou um açaí. Alguma coisa. Porque o calor tá demais. Então, a gente realmente estava precisando de comprar esse açaí. Verdade? Então, eu vou tirar as coisas aqui das sacolas. Porque eu fiz um pedacinho, né. E aí, depois eu vou higienizando e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. E aí, depois eu vou tirar as coisas. Ah, saiu tudo dessa cola, gente. Não tá amarrado esse negócio. E aí, saiu. Bom, gente. Aqui eu comprei... Um enxaguante bucal, né. Que a gente... Nossa, tem acabado. Tava no finzinho. Então... Então... Bom, então foi isso, né. Comprei um enxaguante bucal. Comprei aqui um... Um iogurte. Comprei umas maçãs. Da Anone. Um vinagre. Porque o meu vinagre tinha acabado. E eu gosto muito de fazer limpeza com vinagre. O vinagre que eu tenho aqui... Pra... Pra salada. Pra... Eu gosto de outro vinagre. Agora, esse aqui de álcool. Eu gosto pra fazer aquelas receitinhas caseiras. Pra limpeza. Comprei dois iogurtes naturais. Porque eu vou fazer uma coalhada. A Maísa comprou isso aqui. Que é um... Um algodão doce. Que já vem no pote, né. Já vem assim no pote. Mas eu acredito que é algodão doce normal, gente. Não deve ser... Nada de diferente, não. Comprei prendedores. Porque eu estava precisando de prendedores de madeira. Os meus já estão todos... Não sei o que acontece com o prendedor, gente. Será que é só comigo? Porque o prendedor desaparece. E eu acabei comprando aqui, ó. Três... Cinco dúzias de prendedores. Comprei uns chazinhos, né. Porque a gente gosta também de tomar um chazinho. A Maísa gosta de chá de... De cidreira. E de hortelã. E eu comprei um chá verde aqui. Que provavelmente só eu que vou tomar. Porque ela não gosta. Comprei uns leite... Uns cremes de leite, né. Pra fazer estilanoff. Comprei aqui alguns mamões. Mamão. Mamão. Comprei coentro. Porque a gente não vive sem. Não é verdade? Coentro e cebolinha. E comprei, gente. Aquele pote de açaí. Que... A Maísa tava querendo que eu fosse lá pra comprar esse pote de açaí. Então, a gente passou, né. Vocês viram? Aquela moça ensinou pra gente ir lá o... O local aonde que vende. E a gente foi lá na fábrica buscar esse açaí. E aí, também a gente... Eu acabei passando lá numa lojinha. E eu comprei esses... Que não tem nada a ver, né. Mas eu comprei isso aqui. Que depois eu mostro pra vocês. A Maísa tá assim, ó. E se chama calor, né. Então, vamos pegar o ventilador, né. Quem tem ar-condicionado uma hora dessa é uma maravilha. Mas pra gente que não tem, ó. A gente pega um ventiladorzinho aqui. E coloca aqui pra ele nos... Meu Deus. Agora sim, hein, filha. Ó. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Vou tomar um arzinho aqui, gente. Também. Porque eu mereço, né. Eu vou tomar um arzinho aqui, gente. Bom, gente. Acabei de aquecer aqui meu almoço. E... A gente vai almoçar aqui. E assim que eu terminar de almoçar aqui, gente. Eu vou começar ali a colocar umas roupas pra lavar. E continuar aqui, gente. O meu dia. Né. Porque nós somos assim, né. É uma coisa após a outra. E um bom apetite. Pra você que ainda não almoçou. Né. Servido. Vamos comer aqui um arrozinho com lasanha. Que tá uma delícia, gente. Então, você é meu convidado. Hum. Tá muito bom. Oi, gente. Eu terminei de almoçar. Ai, eu falei pra vocês que eu iria colocar umas roupas na máquina. Mas mudança nem pode, gente. Eu vou poder fazer isso. Eu vou escovar os dentes correndo aqui rapidinho. Eu vou ter que sair novamente. Pra resolver uns probleminhas. E aí eu vou sair. E se der tempo, quando eu voltar, eu vou pôr as roupas na máquina. Mas agora eu vou escovar os dentes aqui rapidinho. Pra eu poder sair. Pra você. Eu vou ter que ir. Eu vou ter um foto. Em que nós estamos em amor. Caindo em seus olhos. Esperando para a sombra. Eu perguntei em você. Quem você era. O que você fez. Eu não me importava. Porque você era perfeita. Eu perguntei. Mas alguém me disse que é over. Eu sei que é verdade. Você me fez feliz por um tempo Eu lembro de tempos quando nós dormíamos no topo de gás Agora eu não sei você, você me conhece também Eu lembro de tempos quando nós assistimos a esse fogo so forte Agora eu não sei você, você me conhece também Estar show in our eyes, like the lights of fireblast We were obsessed, and we felt warmth in our chests Your heart was full of dreams, it made you feel extreme Give me a sign, if you keep it in mind But somebody told me that it's over, I know it's true You made me happy for a while I remember fleeting times when we slept on top of gás Now I don't know you, you don't know me too I remember fleeting times when we watched the sparks of fire Now I don't know you, you don't know me too We knew we'd be forever young Now I don't know you, you don't know me too Bom gente, lá vamos nós E vai ter que ir receber um moço que vai fazer um trabalho lá na pizzaria E vamos lá então recebê-lo Eu vou levar vocês comigo Vamos lá filho Pega aquela bolsinha preta da mãe lá Às vezes é assim né gente, a gente planeja uma coisa mas de repente mudam seus planos e a gente tem que fazer o que é mais importante no momento né Então a gente vai ter, deixa eu fechar aqui a porta Vai ter que ir lá atender esse rapaz porque tem um serviço que ele precisa fazer lá que é muito importante Segura aqui pra minha filha Vamos lá Mais uma vez saindo Tá pensando que é fácil? Ser dona de casa, mulher, mãe A gente numa correriazinha Tava pensando em descansar um pouquinho Mas infelizmente agora não vai dar Então vamos lá para o que interessa Deixa eu achar um lugar aqui pra ver com vocês E eu quero por vocês Prontinho, achei um lugar bem Eu acho que fica bem melhor agora pra vocês Que não Bem improvisado É, improvisei aqui gente Às vezes a gente tem que improvisar E tem um gatinho ali Tem um gatinho ali? Eu acho que eu vi Eu acho que eu vi um gatinho Vamos lá Eu também não posso ficar sem retrovisor Então vamos lá gente Vamos Mais um gatinho aqui Vamos lá gente Vamos 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 Tchau. 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 Bom, gente, agora eu vou aguardar aqui um pouquinho até o pessoal chegar. Oi, gente, acabei de chegar em casa, gente. Já tá de noite. Olha isso aqui, já tá escuro. Tá bem escuro já. E eu resolvei tudo que eu tinha pra resolver. Fui lá na pizzaria resolver, né, gente? Então, deixa eu acender as luzes aqui, que eu cheguei em casa. E agora eu vou pegar ali algumas cortinas que eu tinha retirado pra colocar na máquina. Deixa eu pegar aqui, que eu acabei deixando aqui. A máquina já tá com algumas roupas. E já é noite, gente. Foi o dia inteirinho. Pra vocês verem que, como eu falei, não é fácil vida de dona de casa. Você pensa que não, mas eu, chega uma hora dessas, já tô super exausta. Porque eu já fiz bastante coisa hoje. Já fiz bastante coisa. Coisas pra resolver. Tive que sair. Tive que fazer compra. E agora eu vou deixar essas cortinas aqui, ó. A máquina tá bem cheia. Vou colocar o sabão. E foi assim, um dia corrido. Mas como eu falei pra vocês, né, é como num diário. Vai acontecendo e a gente vai registrando. Vou colocar o sabão aqui na máquina. Vou colocar o amaciante, né, gente? O amaciante. Pronto. Pronto. Coloquei o amaciante, o sabão. Agora eu vou ligar aqui a máquina. Colocar aqui pra dois enxagues. E... E... Pronto. Pronto. A máquina vai encher aqui. Vai bater essas cortinas que tem pra... Pra bater. E foi o que deu, né, gente? Hoje foi o que deu pra fazer. Porque também a gente não pode se cobrar muito. O que não deu, a gente faz amanhã, né? Talvez amanhã seja menos corrido. Agora eu tenho que regar. Eu tenho que regar ainda essas plantinhas aqui, ó. Porque... Aqui, como eu falei, tá muito quente. E elas precisam ser regadas pela manhã. E à noite, gente. Agora, como já o sol já se foi, já estamos de noite. Eu vou molhar aqui... Eu vou molhar aqui... Bastante. Porque amanhã elas já amanhecem assim bem... É... Molhadinhas. E é isso aí, gente. Mais um dia que se foi. E eu quero encerrar aqui... Esse vídeo. Dizendo pra vocês que... Pedindo pra vocês, né? Deixarem os seus likes aí, né? No vídeo. Eu estou, assim... Tentando fazer um conteúdo legal. Que vocês me deem ideias aí. Do que eu posso estar fazendo. E o nome do canal, né? Que mudou também. E vai ser assim. Como um diário mesmo, né? Vai acontecendo. E a gente vai registrando. Eu estou torcendo para que dê certo. E que vocês gostem, né? Do conteúdo. Olha, o sol já se foi à noite. Já chegou aqui. E eu quero que vocês tenham uma boa noite. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês. Dê seu like. Compartilhe o vídeo. Dêem ideias. Comentem. Que eu vou responder a todos vocês. E que vocês fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe aí a cada um. Deixa eu fechar aqui a ternura. Pra gente... Se despedir melhor. Abençoe aí a vida de vocês. E um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um beijão. 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 Obrigado.